TV JCN, seu canal na internet Aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 4, na cidade de Santana do Ceridó A abertura oficial da primeira semana do bebê Começamos com a mãe, o bebê ainda nos entra Depois do bebê nasce, nós trabalhamos com a criança, adolescente, adulto e idoso Por isso a importância de trabalharmos todos juntos O evento reuniu gestantes, mães com suas crianças pequenas, autoridades municipais e a comunidade em geral O prefeito municipal de Santana do Ceridó falou com nossa reportagem E ressaltou a importância de implantar programas e projetos que ajudem na qualidade de vida do povo santanense Na primeira semana da infância realizada em Santana do Ceridó Que trata da importância da gestação, do nascimento, da primeira infância da criança de Santana do Ceridó Esse é um exemplo exitoso na cidade de Canelas, lá no Rio Grande do Sul Que há 10 anos realiza esse evento E a gente, por recomendação, por orientação do comitê do selo Unicef A gente está implantando em Santana do Ceridó Já tem rendido bons frutos A gente, através do resgate do serviço de difusora Está orientando as mães, orientando a comunidade santanense A respeito da importância de cuidar da primeira infância e da gestação das crianças santanenses A gente está atingindo bons frutos A gente está atingindo bons frutos A gente está atingindo bons frutos A gente está atingindo bons frutos